Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que venceriam o Treg de Invencível. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá! O Máscara. Simplesmente não tem como o Treg conseguir vencê-lo, já que o Máscara, quando veste a Máscara, simplesmente se torna invencível, podendo fazer o que bem quiser, nada pode machucá-lo, ele pode mudar de forma, aprimora seus atributos a níveis extremos, pode ganhar qualquer poder que ele julgar necessário e ainda por cima pode controlar a realidade, inclusive ele sabe que é um personagem fictício, logo ele poderia encontrar alguma forma que acabasse com o Treg eventualmente. Singularidade, Bayonetta. Uma entidade bem abstrata de incrível poder, inclusive está considerada a níveis multiversais e ele estava ameaçando o multiverso para conseguir se tornar bem mais poderoso e só foi derrotado quando a Bayonetta juntou todas as suas versões alternativas, transformando a única Bayonetta em todo o multiverso e em toda a linha do tempo para conseguir esse terminal. Um nível de poder que imagino que o Treg não pode lhe dar. Hulk Singularidade. Junto com o Imortal Hulk e o Hulk Titã, essa é uma das formas mais poderosas que o Verdão já adotou, já que o mesmo é dotado do grande poder do One Below All, sendo capaz de fazer quase o que bem quiser ameaçando entidades cóscas, inclusive ele já conseguiu lidar, por exemplo, com o Galactus, que é capaz de devorar planetas, e quando lutou contra Mephisto fez a galáxia tremer, então já dá para perceber o nível de poder dessa versão do Hulk, já que ele poderia adotar uma grande força de vinda da Porta Verde e aprimorado pela sua raiva para ficar cada vez mais forte e esmagar o Treg. Garou o cóscu de One Punch Man. Ao começar, seus atributos são muito bons para poder lutar com Blast e Saitama, dois dos heróis mais poderosos, e quando ele ficou imbuído pelo poder de Deus, simplesmente ele consegue mimetizar qualquer força universal galáctica de todo o universo, com um dos seus maiores feitos sendo projetar uma explosão de raios gama, com o qual é até mais poderoso que o Sol, e se o Treg recebesse ele seria vaporizado, pois o mesmo acabou morrendo quando ficou exposto à coroa do Sol, e ainda por cima, se isso não adiantasse, Garou poderia copiar os poderes de Treg ficando cada vez mais forte ao refinar as habilidades, assim esmagando o Viltromita. Xotamon X7 Supreme Mod de Digimon. Facilmente, esse é o Digimon mais poderoso já apresentado em toda a franquia, pois ele é a junção de todos os Digimons em uma única forma, e com esse nível de poder, ele poderia reger todo o mundo humano e o Digimundo simultaneamente, podendo ameaçar os dois, mesmo estando em um único plano. Só por essa descrição já dá pra ver que o Troc não conseguiria machucá-lo e não poderia resistir aos seus ataques. Impery X, considerado um dos seres mais poderosos da DC Comics, ele é o equivalente ao Galactos, só que na DC, em que seu grande objetivo era reiniciar o Big Bang para conseguir reger tudo. Além de ter atributos elevados que dão trabalho até mesmo para o Apocalipse e o Superman, ele também tem o controle sobre a entropia, a energia primordial de todo o universo que possui a essência do Big Bang. Um nível de poder que nenhum Viltromita ou personagem invencível já chegou perto, logo uma luta contra o Troc e contra o Impery X seria impensável. Proteus, um dos vários mutantes de nível Ômega de imenso poder, pois ele tem altos poderes pisciânicos civilizados até mesmo com o Jim Gray e o Professor Charles Xavier, inclusive ele é imune a ataques telepáticos, ele pode se teletransportar entre dimensões e até mesmo pode reger a realidade quase sem nenhuma limitação, e se caso o Troc tivesse alguma forma de profilaxia, simplesmente Proteus pode possuir o corpo de Troc para ficar mais forte, mas muito provavelmente a possessão corromperia o corpo de Troc, pois já foi demonstrado que quando Proteus possui um corpo, esse corpo acaba deteriorando, independente de quem seja, ele vai deteriorar. Plutoniano de irreparável ou imperdoável, um indivíduo incrivelmente poderoso, com imensa força, velocidade, durabilidade, a níveis quase incalculáveis, ele também tem sopro congelante, tem visão de calor, tem poderes telepáticos, telecinese, manipula matéria, tem projeção de energia, pode controlar a gravidade, o eletromagnetismo, e o melhor de tudo, ele pode se auto-presentear com um novo poder, caso nada disso adiante contra Troc, considerado o Kriptoniano mais poderoso de todos os tempos, além de ter os poderes bases de um Kriptoniano, só que a níveis elevados, inclusive Superman, Superboy e Supergirl, tiveram muita dificuldade em enfrentá-lo, e ele parecia estar na vantagem completa, ele também possui outros poderes, como uma grande longevidade, ele é imune a todas as fraquezas Kriptonianas, e possui alta capacidade telepática e telecinética, podendo fazer campos de força que nem Superman ou Supergirl podem penetrar, e o seu controle telecinético é tão proeficiente, que o mesmo pode até mesmo desmontar alguém molecularmente, e remontá-lo como bem quiser, e Troc nunca demonstrou ter imunidade a ser desmontado molecularmente, mas mesmo que esse aspecto seja ignorado, simplesmente, Real pode esmagar Troc com muita facilidade. Broly de Dragon Ball, essa luta é a ser sangrenta, pois eles são o ápice da sua espécie, respectivamente, e seria uma luta bem complicada, que o Broly ficaria bem mais forte, e o Troc ficaria estagnado, pois o aumento de poder dos Viltromitas não dá pra explorar muito bem em um combate, e, de fato, o Troc pode usar sua experiência maior contra o Broly, que não tem um treinamento formal, e usa mais a sua bestialidade, mas seria bem complicado, porque o Broly demonstrou ter uma certa adaptação reativa pra quem tenta usar técnicas contra ele, e ele talvez só na força bruta poderia subjulgar o Troc, talvez a única esperança do Viltromita é sobrecarregar o Broly pra que ele chegue um nível de poder que seu corpo não aguente, mas ainda seria suicídio, pois a sobrecarga provavelmente levaria a vida de Troc, e esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem enviar aqui no canal, também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo do like, caso gostem dos meus vídeos, então, senhoras e senhores, tchau!